E aí galera, tudo bem? Aqui é o tio Chico, vim avisar que as inscrições para o OpenHL saiu, então eu aconselho vocês se inscreverem no OpenHL, porque se você tiver curiosidade de saber como que é uma partida de Highlander, como é a modalidade de Highlander, como é a sensação de jogar Highlander se você quiser melhorar as suas habilidades, se vocês quiserem se aprofundar mais na classe, conhecer pessoas novas, eu aconselho vocês realmente se inscreverem, vale muito a pena, porque Highlander é uma coisa totalmente diferente, com uma dificuldade diferente também, após que eu entrei no Highlander por um tempo, eu melhorei muito sobre a classe Spy, o organizador não é mais o Virus Cool, agora é o seu Capitão Calcinha, eles fizeram um site muito maneiro, com tudo lá certinho, explicando o que é, como que vai ser, tem vídeo, tem um monte de coisa, então eu aconselho vocês se inscreverem no site, que lá vai ter as inscrições, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem, sei lá, mandar na descrição desse vídeo aqui, que eu vou procurar fazer um vídeo e explicar direitinho para vocês, certinho, então tudo certo? Certo! Então é isso aí galera, valeu, falou!